Salve salve amigos, tudo bem? Rui falando aqui, Carangas de Tu Espero que hoje todos tenham tido um ótimo sábado e hoje todos tenham um ótimo domingo E o início de semana fantástico Olha aí ó, hoje estamos aí dando uma corridinha E viemos de diplomatão, cupê, seis caneco Eu adoro esse carro, esse carro tem umas linhas quadradas, fantástico Vamos mostrar um pouquinho o carro pra vocês? Então vamos lá, olha ali, vou virar, virando aqui, aí, virando a tela aqui Olha aí, coisa linda ó Esse carro pertenceu anteriormente ao meu amigo Sérgio Hoje comprei ele, já estou com ele acho que há uns seis anos, oito anos talvez Um carro que eu gosto muito Tem umas linhas, né, já diferente do Maverick por exemplo Ele tem umas linhas mais quadradas, com um vinco muito bonito Com esse relevo na traseira aqui que me chama muita atenção O Opala tem uma história muito bonita no Brasil, né Opala, os amantes de Opala são muito amantes de Opala, né Quem tem Opala não consegue ficar sem, né Pelo menos, vamos dizer, vou mudar Quem teve Opala nos anos 70, 80 Era amante do Opala, não conseguia ficar sem Então, o Opala é um carro que realmente Ele fez uma geração de adoradores, né Tem alguns carros que realmente Ó, tá aqui ó, Opalão Esse é o brinquedo, vamos mostrar por dentro pra você? Então, tem alguns carros que realmente fizeram adoradores, né Esse aqui ó, o Opalão Todo couro canadense Um carro que realmente muito bacana Olha que bacana o carro, ó Esse aqui é meu diplomatão 6 caneco Como eu disse, o Opala é um carro que teve Essa história muito forte no Brasil O nome vem de Impala e de Opium Que é Open, que eram os dois carros da Chevrolet Por uma curiosidade interessante Esse carro só existe no Brasil Como o SP2, como a Brasília São carros extremamente, modelos extremamente nacionais, né Só foram fabricados no Brasil Porém, evidentemente pela GM Que é uma empresa internacional Mas são modelos específicos do Brasil E esse é o meu Que eu tenho, opa, tem um Ah, é um mosquitinho aqui E esse é o meu Que eu divido com vocês E mostro pra vocês Essa beleza de carro Que realmente marcou uma geração Valeu? Um forte abraço aí E tá aí Domingão Dando uma corridinha Com esse Lindo diplomata Coupé 6 cilindros Valeu pessoal? Forte abraço Até a próxima